E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos trazer aqui o incrível Assassin's Creed Origins. Não é verdade, tio? Exatamente, nosso grande protagonista, Bayek. Ó a cena de cinema, hein? Sim. Tem até aquelas bordas, aquelas bordas pretas. Ó, que bonito. Se o A é o berço do jogo. Sim. Esse é o início do início. É. Exatamente, o início do início. Bem assim. Bem em questão de qualidade, tá fantástico, hein? Sim, total. É que ele já é da geração que, digamos assim, a trilogia mais nova, né? Sim, é a trilogia atual, esse. E pra mim, o melhor dos três. Ah. E que a temática de deserto dele é bem, tipo, bem feitinha. Não, a ambientação dele é muito boa. Muito boa mesmo, não deixa nada a desejar. Esse jogo aí tem um índice de aprovação de 93%. Uou, louco. Ah, agora sim. Bloquear. Atacar. Jorg. Não sou muito acostumado a usar escudo. Daí eu acho melhor. E esse daqui foi o que começou a nova jogabilidade, né? Que é, galera? Sim. Que você usa o RB, LB, alguma coisa assim. Isto. Vem aqui, vem aqui. Aqui é a luta de Davi e Golias. Basicamente isso. Vem aqui, vem aqui. Nossa, caiu o chão agora. É, essa luta, ela não acaba. Aí. Ela acaba aí embaixo. O pior é que eu tenho ele no Ubisoft Connect, esse Assassin's Creed. Também tem esse, é muito bom. Esse eu tenho em tudo que é plataforma, que eu uso aqui, eu tenho esse Assassin's Creed. Eu nem sabia que ia lançar na Game Pass. O que é bem interessante, por sinal. Sim, muito. Teve vários Assassin's Creed também que foram liberados no passe do plano extra da PSN. Ah, da PSN. Então eles colocaram também na Game Pass. Aí é bom. Sim. É que agora, tipo, por causa da faculdade, eu não tô tendo muito tempo pra jogar. Sim. Ah, não. Eu ocupo o tempo do cara bastante. Não tem como. Ainda bem que é AD. É, aí o cara faz seu próprio horário, né? Mesmo assim, é complexo. Sim. Esse é o grande amigão dele. Esse daí tem cara de egípcio. Tem. Ah, agora vamos chamar o camelo. Uhum. O bichinho veio do nada. Tá vendo? Ah, assim, não. Isso aí em Assassin's Creed é normal. E não só Assassin's Creed. Tem outros jogos também que eu vi chuvei no nada. Ó, parece que deixa a marca no chão das pegadas. Deixa. Não, é bem feito esse jogo. É muito bem feito esse jogo. A areia também, tá bem bonita. A ambientação do jogo, cara, não tem o que reclamar mesmo. Sim. É legal esse jogo. Esse jogo é o Platinei. Tem um troféu que é muito xarope. Que tu tem que juntar 100 bugigangues. Normalmente as pessoas pegam, acham os itens e saem vendendo. E quando chega no final do jogo, tu quase não tem itens pra pegar. Pra poder fazer esse troféu aí de juntar bugigangue. Então o ideal é tudo que tu juntar, não vender. E esses dias que eu tava pesquisando, né, pra ver se tinha outras formas de zerar o Far Cry. Aí eu achei umas formas de zerar que foi em 10 minutos. Não sei se você já viu. O 6? O 6. É a partir do 4. A partir do 4. Sim, o 6 no momento que antes, enquanto tu entra no barco no início do jogo, tu tem que ir até o final do... É um troféu, inclusive. Tu vai até o limite do mapa. Aí tu zera ele. Nossa. O 4, se não me engano, tu tem que ficar naquela mesa que tem aquele vilão lá no... Bem no comecinho também. É, tu tem que não prender ele. Aí, esse... É, basicamente. É, não prende ele que acaba o jogo ali mesmo. Porque tudo acontece por prender ele, né. Aí tá o Far Cry tem essa brincadeira aí. Aham. O 5 também. Se tu não fizer nada no início, tu zera o jogo no início. Aqui eu acho que foi um dos primeiros também, seria aquele troço de nível que o inimigo tem, né. Tipo nível 2, nível 3. Tem um pessoal que não gosta muito, não, desse esquema de nível. Ah, é que na realidade dificulta, né. Então o pessoal fala. Então aqui... Tem gente que gosta só de ficar com o seu personagem mais forte, enquanto os outros ficam na mesma. Aham. Na lógica é ruim pra mirar. Aí o cara pega o jeito. É. Que nem no Far Cry 6. Eu costumo. Ah, uma pergunta meio nada a ver, mas... Uma pergunta. O que você achou do Stray? Gostei, zerei ele e gostei muito da gameplay. Uma experiência totalmente diferente. Ele é muito curto? Sim, eu zerei ele em live, acho que em 7 horas e meia. Dá pra fazer mais rápido ainda. Nossa. Porque tem um troféu que é tu zerar o jogo em 2 horas. Sim. O pessoal faz em 1 hora e meia. Nossa. Então é bem tranquilo. Aí. Espero que ninguém me veja. Acho que ninguém me viu. Não. Não. Ainda bem. Essa aí é a mortal em Assassin's Creed. É o velho Assovio. Pega ele. Aí. Aí, foi. Acho que tem mais uns ali pra fora. Deixa eu agachar aqui. Ah, se eu vi, chama ele. Vem aqui, vem aqui. Pronto. Pega as moedinhas, que depois dá pro zan. Ah, sim, dinheiro. É tudo nisso. Tem uma parte aqui que eu cheguei, que é... Que você tem que entrar dentro de um castelo, parece. Eu falo castelo, mas é porque parece um castelo. Que é... Ah, oi. Que é que... Acho que você tem que resgatar alguém, parece. Se eu não me engano. Em qual jogo? Nesse aqui mesmo. Nesse aqui mesmo. Chegou num castelo? Bem no comecinho, bem no comecinho. Vai, eu não lembro. Eu lembro vendo, assim. Não lembro muito... De cabeça. Eu fiz errado. Ou como diz, Asgard. Isso, Asgard. Eu entrei em Asgard. Ah, é que é um território que tem lá, né? Aí, pá. Foi fraquíssimo. Eu não conseguia matar um lobo. Nossa. Aí, peguei nojo. Acho que dá, que dá. É aquele bichinho ali, né? Aham. Ah. Isso aí. Vai lá e correta agora. Vamos lá. Fazer que nem no Red Dead Redemption 2. É, eu já pergunto. Mas um desses aí já era. O Ark e o Flash é o melhor amigo que tu tem em Assassin's Creed Origins. No Origins, no Odyssey e no Valhalla. O Ark e o Flash é o teu melhor amigo. Deixa eu vir mais pra cá. Acho que ele tá bem ali. Tá bem ali? Ah. Acho que ele... Ah. Deu certo. Achei que eu tinha errado. É, não. Pior que pegou, achei que tivesse errado também. Aí, deu. Pronto. Missão feita. Acho que agora tem que voltar, né? Abre. Ah. Tem que abrir. É, não. Vai direto no menu. Equipamento. Peitoral. Aí. Isso aí. Missão concluída. Vai ser perfeito. Aí, ó. Barbada, hein? Essa aí é barbada. É, isso aí é tipo um radar, ó. Pode ver que ele vai cada vez diminuindo mais, ó. Até aí é localizado. Ó, localizado. Tá ali, ó. Nossa, caiu com tudo aqui embaixo. Vamos sair. É, mas... A 100 metros é mais fácil ir na pernada mesmo. Aí. Agora vamos subir aqui. Acho que foi nesse castelo que eu tinha ido. Templo de Amon. Eu acho que foi aqui mesmo. Só que aqui tá pedindo pra ir na parte de fora. Não na parte de dentro. Ah, daí tem uns objetivos locais também. Ih, rapaz. Não, essa daí foi... Nada melhor do que uma morte noob. Ah, não, hein. Caiu, falhou miseravelmente. Miseravelmente. E tem um na direita também. Vem aqui, vem aqui. Vamos sair, pessoal. Vamos sair. Sai daí, sai daí. Ah, tem uma coisinha aqui. É, tem que levar o corpo dele junto. Como é que ninguém me veja? Eu acho que eu vou ir por baixo. Pelo menos evito que os inimigos vêm pra cima da gente, imagina? Sim, é só se excluir de... Tu nunca tem a obrigação de enfrentar todo mundo. Tem que cumprir o objetivo. É, isso aí tem que fazer. Loco, tá vindo do céu? Que isso? Ah, tá vindo aqui. Aí, ó. O indicadorzinho tava mostrando lá. Imagina? Aí. Agora vai ficar filé. Aí. Agora é tranquilo. Agora é mais tranquilo. Tu pode segurar o A que ele vai ir na estrada sozinho. Pode ir. E Y vai pro objetivo. Aí não precisa fazer mais nada. Ele vai na dele. Eu acho que ele tá indo pro lado certo. Fica tranquilo. Vamos ver. Fica tranquilo. Pode não aparecer, mas vai. Se tu apertou o Y, vai. Mas que eu não aperto... Peraí. Eu acho que dá pra deixar de seguir. Seguir. E ir para o objetivo. Isso. Eu acho que eu não tinha apertado o Y. Daí eu acho que ele ia... Ah, não. É se tu ficar só no A ali, ele vai embora e atravessa o mapa todo. Aqui é sistema de carro autônomo sem ter carro autônomo. Sim, 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 sim. O Y tu vai parar em Alexandria. Se não apertasse o Y, não ia pra Valhalla. Nem sabia. Aham. Tu ia parar no último jogo. Não sei se você já viu o Identity. Assassin's Creed Identity. Indicator celular. Sim, já joguei. Ele é depois da... De Ezio 2. Ah, tem que eu achei interessante? Tem que eu achei interessante. Ele é bacana. São os discípulos de Ezio. A única coisa que eu não gostei é que essa é obrigada a ficar na internet. Pra poder jogar. Seio. Essa é a parte chata. Aí, chegamos. Tem que ver aqui quanto tempo que deu de vídeo. Que eu tô sem contador. Tem que trazer o corpo até ele. Ah. Eu quero o corpo. Carregar. Imagino ter que vir a pé até aqui. Não dá pra ver. É. Exatamente. Nossa, parece que virou eu. Ah. Missão concluída. Barbada. Aê. Reunião de família. Ó, nível 3, ó. Viu? Aí já... Fica... Começa a ficar bom. Sim. Encontra os jarros de barro naufragados. É. Agora tu vai pra água. Ah, vamos lá então. Chama o Senu pra localizar eles. Dentro d'água? Aham. Ele marca. Ah. São 3. 3. Então deve ter um mais pra cá. Pra encontrar o jarros de barro naufragados. Pra encontrar o jarro. Tá por aqui, ó. Acho que é bom chegar um pouco mais perto da água, né? Ah. Tá aqui, ó. Tá aí, achou? Ainda bem. Barbada. O bichinho tem uma visão, ó. Ah, mas também é mágia, né? É. Só não esquece que ele tem tempo de mergulho, viu? Ah, sim, sim. Não vai morrer afogado. Acho que eu pego um, dei e subo. Pego um e subo. Isso. Pegar um e sobe. Porque se for pegar os 3, não vai dar não. Aí fundinho aqui... O louco. Ah, quer interagir. Vai pegando tudo que tu pode. Deixa eu subir mais um pouquinho. Só vou pegar um pouco mais. É exatamente essas coisas que tu pega, o jarro, essas coisas assim. Isso, isso é um bugigangas. Não vende elas em pote-se alguma. Beleza. Não, acho que dá tempo de eu pegar o último ali. Ah, dá tempo? Não, dá sossegado. Dá, tranquilo. Pra subir rápido, acho que é o X. Não, não é o X. Ou o Y. Não. Porque eu lembro que tinha um botão que se subir rápido no Odyssey. Agora não lembro qual que é. Tem. Ah, aqui também tem um botão. Aí eu não sei qual que é no Xbox. Ah, aquele ali viu. Já, já viu o cara morto. Agora é o seguinte. Agora é... Vai tocando flecha aí. Vai vendo o que acontece. Vai tentando pegar o stealth. Parece que agora tá vindo mais de um. É, tem um cara ali que não tava marcado antes. Aí, boa. Dá-lhe mais uma. Ah, não! Vem que? Vem que? Parece que ele tá com a espadinha de madeira. Coisa estranha. É mais uma espadinha de madeira que mata. Nossa! Vou chamar a atenção deles. É, tocando a flecha tu enfraquece eles mesmo, né? Ah lá! Deve ver. Nossa, tem uma aqui. Hora de descansar de barra, Braga. Essas que machucam. Acho que tem mais alguém. Ah, tem. Tem uma. Depois do caso do Toqueiro, tu pode ir direto no Papiro que tu tem que pegar lá no fundão lá e deixar esses caras. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ô, louco! Esse cara, né? Segurou as flechas no caro já, cara. Sim, esse aí não morre fácil. Nível 2 já é um pouco mais apelão. Deixa eu vir aqui. Ah, deve ter esses moitinhas pra se esconder. Moitinha? É. Os fênus. É. Isso aí é clássico também. Dá pra ir. Ah, olha. Tira um pouco mais de dano. Arioso. Pronto, agora é só pegar o Papiro. Ah, o Papiro tá aqui, ó. Aí. Porque tu não precisa nem enfrentar os caras. É só pegar o Papiro e se mandar nas missões. É. Vamos ficando por aqui, né? Espero que tenham gostado. Então, é isso aí. Falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri